Bora meu irmão, passa um ponto nessa porra, passa um ponto, um ponto não, três, passa três logo que eu tô precisando de três pontos Não, guia, foi de empaixo, foi de empaixo, hoje eu quero meus três pontos, viu? É o jogo do Vitória e Ponte Preta hoje, jogo puxado, mas tamo aí, embaixo de chuva, mas vamos que vamos, é quanto hoje? 2x0, dois gols já saiu, mano, mano Ixi, meteu Eu vi tudo já, já vi o jogo Já saiu na rádio aí, né? Já, já, demorou Sacaninha, chegando aqui no Barradão, sacaninha, deixou o farol ligado aí, ó Pô, parceiro, sinto muito se você assiste o vlog aí, infelizmente não vou ter como te avisar, chamando o sistema de som aí, porque não tem sistema de som Mas você vai ter que empurrar o carro aí na saída, tomara que a vitória ganhe, pelo menos você empurra o carro feliz Ó o Piteco ali, ó, Piteco! Que beleza, já chegamos chovendo aqui, nossa senhora Eu trouxe a chuva, não vim de moto, foda-se Foda-se aí Tá, pô, de preta? Não, tô com foda Tomou aquele gol, mas, pô, 40 e pouco Minha vida é mais do que o senhor fica mal à casa. Há que sobe! Vai! Vai! Vem! 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 Os caras querem assominaram vocês, né? Eu sou vitória, até morrer! E para sempre eu vou te amar! Vem! 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 Dale, dale meu Deus! Marquinhos bom, cruzamento pro Roger na trave Puta que pariu, bola de Roger na trave Por isso aqui O Mago de Roger é foda Caralho, o cara sozinho aqui Roger é ali? Gol contra de mão agora, vai Contra-ataque agora Pega ele, pega ele Caralho, pega aí já caralho Boa Agora tá começando a chegar agora Agora foi o gol que ficou esperto Agora é gol de bota de G2, que nem contra o Rodrina Cheguiu, cheguiu Quando o Chiquinho foi pra bola eu falei que desgraça Quando o Chiquinho Forte O Chiquinho Forte E na hora que a gente não vai rodar, rodar. E rodar, rodar, rodar com vocês. E a tua inteira é assim, a bateria é como é que acøramos. E o meu grupo começa a gente larga. Mas por ele é sinal de balanção, é o leão que faz jogar. E a gente não quer de群' é de群' de群'. E se quer de群' de群', me lembra de群'? Quero, quero. E agora é o teu amor. e isso aí é o meu amor Heinameu! Heinameu e isso aí é o meu amor e isso aí é o meu amor Barbarcarcarcarcarcarcarcarcar estranho O Índio ficou muito bem Os cravores são os tiragem da época Davi 15. A ONG nesse Dan哪 onde a gente pode Pra prostrallar no societies Que a luz de merda, a bateria é no vento Perú, 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 perú A bateria é no vento Perú, 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 perú Que eu tô aqui pra te apagar Erro, erro, me dá o seu amor Me dá o seu amor Erro, erro Me dá o seu amor Perú, perú, perú Vai, perú, perú Que eu tô aqui pra te apagar Erro, erro, me dá o seu amor Arru, perú, perú Eu sou eu Sou eu, sou eu Mente de fora, ficarmete Mente de fora Eu vou dizer Sou o teu dessa cidade, eu sou eu Porque eu quero, por cima de vez, tu não vai me acabar Mas se fuder, eu vou dizer Sou o teu dessa cidade, eu sou eu Porque eu quero, por cima de vez, tu não vai me acabar Música Música Agora eu vou falar uma coisa na humildade Se for voltar pra segurar o jogo vai tomar fuga Vai levar fuga Tem que voltar pra ir pra cima e matar o jogo Então vai ficar segurando o fudeu Fudeu Vamos voltar pra esse segundo tempo aí no palco Vai gastar tudo Ideia é cheque Se for segurar o jogo vai se ferir Eu vou na plate Gostei Vamos na plate Vamos na plate Espera Calma Porra do céu Porra do caralho Porra na cara do louco Pelo menos o vitória já começou chegando Segundo tempo Sim C bleu Que estilo da cruza, velho! Vai matar o vermelho e mostra o malato! Que estilo da cruza, velho! 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 Ah, velho! Uma cerveja, por favor! Tira sua vitória até morrer! Que para sempre eu vou te amar! Que estilo da cruza, velho! 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 Minha vida, a noite que eu venho, a força que eu venho, nessa forcinha, que não me vibra, uou, vitória meu amor, uou, você vai onde eu vou, uou, vitória meu amor, uou, você vai onde eu vou, com muita emoção eu vou, eu vou, se me chamar eu vou, eu vou pro maradão, você pro meu leão, com muita emoção eu vou, eu vou, eu vou, eu sou muito leão, Oh, 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 oh Música Manda pra pó de preta Sai do seu lar, seu modinha do caral Modinha, modinha Bora, bora, bora Bora, bora Bora, bora Bora, bora Dêvo, 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 dêvo Agora ele vai matar o jogo. 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 Vamos matar o jogo agora, meu parceiro. Vamos matar esse jogo. Vamos matar o 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 jogo.